Vamos lá, queridos. Bom dia pra você que é Libra. Mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Queridos, se hoje você precisa de uma resposta, de um direcionamento, fecha teus olhos, mentaliza o que você precisa e quer saber. E eu tenho certeza que Deus, ele tem poder pra falar conosco. A leitura tá na energia geral de Libra, o elemento é ar. Se teu signo é Libra, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer, e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? A gente começa assim a nossa mensagem de Libra, a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. A que diz, Libra, que alguém hoje vai se afastar de você. Falar também sobre um homem, uma figura masculina aqui, ó. Esse homem manipulando algum tipo de energia pra te atingir, pra te afetar. Trabalho de destruição tá sendo feito na energia de Libra, misericórdia. E uma traição que tá obscura, que tá escondida, vai vir à tona. Pode ter certeza disso. E a gente dá início à nossa mensagem a partir desse momento. Vocês estarão sentindo filhos mais introspectivos. E essa introspecção vai te incomodar. Essa semana vai ser uma semana bastante vitoriosa. E pra quem está com problema de saúde, vocês estarão tendo a cura. Eu vejo melhorias. Fala também que tem duas pessoas, Libra, te stalkeando. Pessoas que criaram perfis falsos. Aqui diz que dentro dos próximos dias, setor financeiro vai ter muita alegria, muita comemoração. Pra quem tá tentando vender, comprar, negociar aqui algum tipo de imóvel. Vocês estarão tendo êxito. Setor amoroso, você terá um pouco de dificuldade de compreender a pessoa amada. Uma viagem que você tá querendo fazer, vocês estarão conseguindo fazer essa viagem. Aqui diz que o teu pé vai ser livre de todo mal. Que nenhum mal vai prevalecer sobre a tua vida. Mudança significativa no teu financeiro. Aqui diz também que você vai receber um dinheiro, Libra, que você tem pra receber já há bastante tempo. Tomar cuidado com documentos que vocês irão assinar aí durante a semana. E parar de acreditar em falsas promessas. Fala também que vocês estarão tendo algumas decepções com amigos ou falsos amigos. Pessoas que só lembram de você quando precisam de algum tipo de ajuda. Vem dinheiro através de gerações. Dinheiro através de família. Vocês estarão também conhecendo pessoas novas. Pessoas que trarão entusiasmo. Aí pra você. Fiquem encucada, queridos, com esse homem. Esse homem parece aqui pra mim na figura do diabo. Esse homem me arrepiou toda. Dos pés à cabeça. Tem um homem fazendo um trabalho espiritual pra Libra. E é um trabalho de destruição. É um homem que quer te tirar da jogada, Libra. Quem seria esse homem? Me dá, me mostra, quem seria esse homem? O trabalho é de destruição mesmo. Isso aqui é um caixão, tá, queridos? O trabalho é de destruição. O homem não vai quietar, não vai sossegar. Não é de agora que esse homem tá tentando te afetar. Junto desse homem, tem duas pessoas. Duas pessoas ajudando esse homem. É vingança, queridos. Não é outra coisa. É vingança. Esse homem tá com muita raiva de Libra. Muita. Aqui diz que os desafios são passageiros. Algumas pessoas que se afastaram de você sentirão o desejo e a necessidade de retornar. Fala também pra quem tá passando por um problema de saúde. As dificuldades também são passageiras. Haverá cura. Vocês estarão... Alguém vai te contar algo que tá obscuro. Alguma coisa vem à tona dentro dos próximos dias. Fala também sobre um homem que você conhece muito bem. Esse homem é comprometido de fazer uma proposta no sentido amoroso. Ouvir a tua intuição é necessária. Pode surgir uma mudança de casa, de cidade, pra Libra. Aqui diz também que vocês estarão tendo grandes vitórias sobre as dificuldades. O setor financeiro, eu vejo mudanças significativas aí na tua vida, onde tu vai alcançar equilíbrio. Fala também que vocês estarão... Tem uma pessoa jovem, pode ser um filho... E engraçado, é que eu tô tendo uma sensação aqui muito, muito ruim. É, umas arrepios muito estranhas. Tem uma energia muito pesada rondando Libra. Eu tô tendo uma sensação muito, muito estranha. Tem uns arrepios muito estranhos, mas vamos lá. Uma pessoa jovem vai se afastar de vocês por algum motivo. Mas esse jovem, ele vai mostrar algum tipo de ingratidão. Eu sinto que esse jovem já precisou... Talvez não seja teu filho. Não necessariamente filho, mas pode ser alguém próximo de vocês. Esse jovem vai se afastar de você. Mas me mostra uma ingratidão. Olha os amigos de Libra. Essa carta significa amigos. É um cachorro. Numa mão eu tenho a raposa, na outra eu tenho o urso. Tu tá rodeada de pessoas que tu não pode confiar, Libra. Tome cuidado com as propostas também, Libra, no setor financeiro. Tome cuidado com o excesso de bondade. No inferno tá cheio de gente bonzinha. De excesso de bondade. Então, tome muito cuidado. Tem alguém querendo se vingar. Em todo ponto do jogo fala sobre uma vingança que vem na direção de Libra. E esse homem, ele tá em oculto. Ele não tá. Ele não tá. E ele sabe. Tudo que acontece com Libra. Tudo. Esse homem sabe. Tem duas pessoas auxiliando esse homem. Trabalho de destruição. Trazendo mudanças pra vida de Libra. Queridos, olha só. O mal, ele existe. Tem gente que não acredita. Eu acredito, fielmente. Não acredito. E a pessoa, quando não acredita, é mais fácil da gente pegar ele e energeticamente entende do que aquele que acredita. Porque existem duas pessoas no mundo espiritual. Existe o que é forte espiritualmente. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo uns anos atrás. Eu fui fazer um... Eu fui mexer na energia de uma pessoa. Isso já tem anos. E era um trabalho de esquerda. Não era de direita, não. Era um trabalho bastante pesado. E no momento que eu comecei, todas as velas se apagaram. E não tinha no mundo quem acendesse essas velas. Aí, na mesma hora, eu ouvi da espiritualidade. Tem o corpo fechado. E existe dois tipos de pessoas. Existe o que? Eu tenho três filhas. Duas têm o corpo aberto. E uma tem o corpo fechado. Essa aqui é de Ares. Ela tem o corpo aberto. As coisas estão acontecendo lá no Japão. Estão pegando nela aqui. É impressionante. Então, vamos supor. Eu, Mila, eu nasci com o corpo fechado. Mas, digamos. Eu tenho o corpo aberto. E alguém manipula uma energia contra mim. O que eu devo fazer? Me cuidar espiritualmente. Como que eu me cuido espiritualmente? Pode ser numa igreja. É onde tu se sente bem, queridos. Não é obrigado você ir pro lado da... Entende? É onde você se sente bem. Olha, eu jogo tarô pra muita gente que é evangélico. Eu tenho alguma coisa com... Não, de jeito nenhum. Se você me convidar pra ir num culto, eu vou. E por que não? Se você me convidar... Eu não sou católica. Mas se me convidar pra ir numa missa, por que tu não vou? Eu vou. Eu quero ouvir o que o padre tem a dizer. O que o pastor tem a dizer. Né? Então, assim. Aí eu tenho um que é meu cliente já há muitos anos. Ele diz assim. Mila, você sabe que eu não te largo, né? Aí eu começo a rir. Eu digo, tu só não pode falar pro teu pastor que tu joga tarô. Aí ele ri. Aí ele diz assim. Ele diz, Mila, tu acha errado eu ir pra igreja? Eu digo, claro que não. Eu digo, tu gosta de ler? Ele diz, Mila, minha vida não anda se eu não estiver na igreja. Eu digo, então pronto. Lá é teu lugar. Entende? Então, queridos. Vamos se cuidar espiritualmente. Como que eu me cuido espiritualmente? Cuidando do meu lado espiritual. Eu indo pra um lugar cuidar do meu espiritual. Quando a gente tá na igreja, a gente não se conecta com Deus? Pode ser a igreja que for. Eu sou uma mulher muito eclética em relação à religião. Entende? Eu acredito de tudo um pouco. Entende? Só... Eu só tenho uma fé muito grande em Deus. Em Deus. Esse daí... Eu acho que Deus é o cara. Entende? Mas tirando daí... Eu tenho fé em muita coisa. E sou muito supersticiosa também. Eu nasci praticamente dentro desse negócio. A família do meu pai é todo um bandista. Né? Então, assim... Vamos tomar cuidado. Tem gente fazendo trabalho espiritual aqui pra vocês. Vem dinheiro, Libra. Através de muito choro. Misericórdia. Que jogo é esse, senhor? Tem dois lados da moeda. Libra tem uma perda e recebe uma herança. Mas o dinheiro vem, mas tem muito choro, muita lágrima. Documentos trarão soluções aí pra tua vida dentro dos próximos dias. Dentro dos próximos dias. Não é só coisa ruim, não, gente. Além de ter vitórias, vocês também... Vocês terão uma grande alegria. Pode ter certeza disso. Setor financeiro, ok? Fala também que teus filhos estarão tentando esconder a verdade. Mas aí eu te pergunto. Quem consegue enganar pai e mãe? Duvido. A gente consegue enganar todo mundo. Mas pai e mãe a gente tem na base. A gente pode até achar que tá enganando, tá mentindo. Mas não tem como não. Mãe tem um sexto sentido. É impressionante. Essa semana vocês estarão finalizando algo como o divórcio. Fala também sobre duas pessoas que caminham contigo já há algum tempo. Você tirar da tua vida de forma definitiva. Aqui diz que você vai ser bloqueada por um homem e... Esse homem também vai... Você vai ser bloqueada por esse homem e você também vai bloquear esse homem. Queridos, olha, eu sou uma pessoa muito, muito pé no chão. Veja só. Nesse sentido aí. Se você me bloquear... Eu não tô nem aí. Você pode bloquear. Eu vou te bloquear também. Tu pode ter certeza disso. Agora, eu não vou desbloquear. Depois que eu bloquear, tu pode ser o rei da Inglaterra. Eu não vou desbloquear. Fala também que vocês estarão mais introspectivos e também, Libra, deixando de falar ali algumas situações. Eu sinto você guardando mais. E isso é bom, não é ruim. Setor financeiro, quanto menos tu falar da tua estabilidade, da tua prosperidade... Porque tem gente que não fala, mas tem gente que mostra e dá no mesmo. Melhor, aqui fala da necessidade de expor, de falar. Não é legal. Fala também que as dificuldades que você tá enfrentando, elas são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova estrutura. Vejo também vocês indo em busca de mudanças. Eu vejo vocês indo em busca de equilíbrio e de estabilidade na tua vida. Fala também sobre você tomar cuidado sobre reuniões, pessoas que você reúne na tua casa. Não é uma energia boa. Fala também sobre uma perda. Tem gente perdendo dinheiro aqui e talvez ainda não percebeu o buraco que estão entrando. Setor financeiro, vocês estarão cortando gastos. Libra vai fazer uma viagem dentro dos próximos dias. Vocês estarão também percebendo... Você vai ter uma briga ou um desentendimento com alguém da família. Por uma questão financeira, você vai perceber, Libra, quem é essa pessoa. Você vai se decepcionar com essa pessoa. Mas a briga não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas se corrompem, né? Quando bota dinheiro na frente, tudo muda. Setor financeiro, essa semana, vocês estarão assinando novos contratos, ok? No setor de trabalho. Vejo também pessoas falsas te rodeando e pessoas comprometidas tentando te levar na conversa, Libra. Tentando te ludibriar, tentando te enganar. Você deve estar de olhos abertos em relação a essas pessoas. Tem um espírito? Hoje o jogo de vocês tá... Tem um espírito de alguém que morreu recentemente? Eu acho que isso deu ontem pra vocês. Não tenho certeza. O espírito tá na casa. O espírito não saiu. Tá na casa. Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que quando alguém morre, o certo é mexer naquelas coisas 15 dias depois da morte. Não sei se isso é verídico, tá? Cada um tem. Quando a minha sogra faleceu, demoraram um pouco pra desocupar, pra doar. Doaram tudo, né? Me perguntaram se a gente queria alguma coisa. Eu falei, não, não quero não. Imagina a energia, né? Aí eu digo, não, pode doar. Da minha parte, pode doar. E aí doaram tudo lá. Mas demoraram ali um tempo. Fala também que alguém tá te levando na conversa, sentido amoroso. Você vai se sentir traído e passado pra trás por um amigo aqui muito próximo. Ouvir a tua intuição é necessário. Sentido amoroso essa semana, a sensação que Libra tem e que não vai suportar. Fala também sobre algumas perdas que Libra vem tendo ao longo do tempo. Tu tenta mostrar uma felicidade que não existe. Há um vazio. Libra tem tudo e não tem nada. Aqui diz também que vocês estarão tendo um pouco de dificuldade em confiar no que teu filho diz. Fala também que vocês estarão tendo que tomar decisões o quanto antes. Fala também que vocês estarão tendo uma divisão de bens e depois dessa divisão de bens, haverá um afastamento total de alguém. Sobre a família, vocês estarão cortando o contato definitivo com alguém muito próximo. Amém? E o mais, um bom dia pra você. Que Deus esteja sempre no controle da tua vida. Até a próxima.